Pessoal, com alegria aqui no gabinete, recebendo a vereadora Guinha e recebendo aqui o assessor do Edmilchegui, o Guilherme, e contente e feliz com uma boa notícia para a Nazária Paulista. O deputado acaba de trazer o ofício, destinando para a nossa cidade 500 mil reais para custeio. Meio milhão de reais em 2024, verba nova para a nossa cidade, né Guinha? É isso mesmo. Então, quero também agradecer muito a você, deputado, por mais essa verba, né? Você que tem nos ajudado muito a montar a Casa da Mulher, que está um sucesso. Então, meu muito obrigado. Agora estamos só precisando, esperando a solicitação da carreta da mamografia que nós fizemos. E com certeza eu sei que vai dar certo. Então, nosso muito obrigado. E com certeza a Nazaré evoluindo e o deputado Edmilchegui sempre ajudando a nossa cidade. Valeu deputado. Obrigado. E com certeza a Nazaré evoluindo e o deputado Edmilchegui sempre ajudando a nossa cidade.